Aristóteles, Ética Anicômaco, Livro 3, Capítulo 1 Visto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e é as paixões e ações voluntárias que se dispensa louvor e censura, enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é, talvez, necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para o legislador, no que tange à distribuição de honras e castigos. São, pois, consideradas involuntárias aquelas coisas que ocorrem sob compulsão ou por ignorância, e é compulsório ou forçado aquilo cujo princípio motor se encontra fora de nós, e para o qual em nada contribui a pessoa que age, que sente a paixão. Por exemplo, se tal pessoa fosse levada a alguma parte pelo vento ou por homens que dela se houvessem apoderado. Mas, quanto às coisas que se praticam para evitar maiores males ou com algum nobre propósito, por exemplo, se um tirano ordenasse a alguém um ato vil, e esse alguém, tendo os pais e os filhos em poder daquele, praticasse o ato para salvá-los de serem mortos, é discutível se tais atos são voluntários ou involuntários. Algo de semelhante acontece quando se lançam cargas ao mar, durante uma tempestade, porque, em teoria, ninguém voluntariamente joga fora bens valiosos. Mas, quando assim o exige a segurança própria e da tripulação de um navio, qualquer homem sensato o fará. Tais atos, pois, são mistos, mas assemelham-se mais a atos voluntários, pela razão de serem escolhidos no momento em que se fazem e pelo fato de ser a finalidade de uma ação relativa às circunstâncias. Ambos esses termos, voluntário e involuntário, devem, portanto, ser usados com referência ao momento da ação. Ora, o homem age voluntariamente, pois nele se encontra o princípio que move as partes apropriadas do corpo em tais ações. E aquelas coisas cujo princípio motor está em nós, em nós está igualmente o fazê-las ou não as fazer. Ações de tal espécie são, por conseguinte, voluntárias, mas, em abstrato, talvez sejam involuntárias, pois que ninguém as escolheria por si mesmas. Por ações dessa espécie, os homens são até louvados algumas vezes, quando suportam alguma coisa vil ou dolorosa em troca de grandes e nobres objetivos alcançados. No caso contrário, são censurados, porque expor-se as maiores indignidades, sem qualquer finalidade nobre ou por um objetivo insignificante, é próprio de um homem inferior. Algumas ações, em verdade, não merecem louvor, mas perdão, quando alguém faz o que não deve, sem sofrer uma pressão superior às forças humanas e que homem algum poderia suportar. Mas há, talvez, atos que ninguém nos pode forçar a praticar, e a que devemos preferir a morte entre os mais horríveis sofrimentos. E os motivos que, entre aspas, forçaram o Alcméon de Eurípides a matar a própria mãe, nos parecem absurdos. É, por vezes, difícil determinar o que se deveria escolher e a que custo, e o que deveria ser suportado em troca de que vantagem. E ainda mais difícil é permanecer firme nas resoluções tomadas, pois, por via de regra, o que se espera é doloroso, e o que somos forçados a fazer é vil, donde serem objeto de louvor e censura aqueles que foram ou que não foram compelidos a agir. Que espécies de ações se devem, pois, chamar forçadas? Respondemos que, sem ressalvas de qualquer espécie, as ações são forçadas quando a causa se encontra nas circunstâncias exteriores e o agente em nada contribui. Quanto às coisas que em si mesmas são involuntárias, mas, no momento atual, e devido às vantagens que trazem consigo, merecem preferência, e cujo princípio motor se encontra no agente, essas são, como dissemos, involuntárias em si mesmas, porém, no momento atual e em troca dessas vantagens, voluntárias. E tem mais semelhança com as voluntárias, pois que as ações sucedem nos casos particulares, e nestes são praticadas voluntariamente. Que espécies de coisas devem ser preferidas? E em troca de quê? Não é fácil determiná-lo, pois existem muitas diferenças entre um caso particular e outro. Se alguém afirmasse que as coisas nobres e agradáveis têm um poder compulsório, porque nos constrangem de fora, para ele, todos os atos seriam compulsórios e forçados, pois tudo o que fazemos tem essa motivação. E os que agem forçados e contra a sua vontade agem com dor, mas os que praticam atos por sua satisfação própria, ou pelo que aqueles têm de nobre, fazem-no com prazer. É absurdo responsabilizar as circunstâncias exteriores e não a si mesmo, julgando-se facilmente arrastado por tais atrativos, e declarar-se responsável pelos atos nobres, enquanto se lança a culpa dos atos vis sobre os objetos agradáveis. O compulsório parece, pois, ser aquilo cujo princípio motor se encontra do lado de fora, para nada contribuindo quem é forçado. Tudo o que se faz por ignorância é não voluntário, e só o que produz dor e arrependimento é involuntário. Com efeito, o homem que fez alguma coisa devido à ignorância e não se aflige em absoluto com o seu ato, não agiu voluntariamente, visto que não sabia o que fazia, mas tampouco agiu involuntariamente, já que isso não lhe causa dor alguma. E assim, das pessoas que agem por ignorância, as que se arrependem são consideradas agentes involuntários, e as que não se arrependem podem ser chamadas agentes não voluntários, visto de ferirem das primeiras. Em razão dessa própria diferença, devem ter uma denominação distinta. Agir por ignorância parece diferir também de agir na ignorância, pois do homem embriagado ou enfurecido, diz-se que age não em resultado da ignorância, mas de uma das causas mencionadas, e contudo, sem conhecimento do que faz, mas na ignorância. Ora, todo homem perverso ignora o que deve fazer e de que deve abster-se, e é em razão de um erro desta espécie que os homens se tornam injustos e, em geral, maus. Mas o termo involuntário não é geralmente usado quando o homem ignora o que lhe traz vantagem, pois não é o propósito equivocado que causa a ação involuntária. Esse conduziria, antes, à maldade. Nem a ignorância do universal, pela qual os homens são passíveis de censura, mas a ignorância dos particulares, isto é, das circunstâncias do ato e dos objetos com que ele se relaciona. São justamente esses que merecem piedade e perdão, porquanto a pessoa que ignora qualquer dessas coisas age involuntariamente. Talvez convenha determinar aqui a natureza e o número de tais atos. Um homem pode ignorar quem ele próprio é, o que está fazendo, sobre que coisas ou pessoas está agindo, e, às vezes, também, qual é o instrumento que usa, com que fim, pode pensar, por exemplo, que está protegendo a segurança de alguém, e de que maneira age, se com brandura ou com violência, por exemplo. Ora, nenhuma destas coisas um homem pode ignorar, a não ser que esteja louco, e também é claro que não pode ignorar o agente, pois, como é possível desconhecer a si mesmo? Mas, é possível ignorar o que se está fazendo. Costumamos dizer, com efeito, abre aspas, Ele deixou escapar estas palavras sem querer, fecha aspas, ou, abre aspas, Não sabia que se tratava de um segredo, fecha aspas, como se expressou Esquilo a respeito dos mistérios, ou como aquele homem que disparou a catapulta, e desculpou-se alegando que só queria mostrar o seu funcionamento, e ela disparara por si. Também é possível confundir nosso filho com um inimigo, como ocorreu com Merope, ou, pensar que uma lança pontiaguda tem a ponta embotada, ou que uma pedra é pedra pômes, e pode-se dar a um homem uma poção para curá-lo, e ao invés disso, matá-lo, e também, ferir um adversário, quando se pretende apenas tocá-lo, como acontece no pugilato. A ignorância pode relacionar-se, portanto, com qualquer dessas coisas. Isto é, qualquer das circunstâncias do ato, e do homem que ignorava uma delas, diz-se que agiu involuntariamente, sobretudo, se ignorava os pontos mais importantes, que, na opinião geral, são as circunstâncias e a finalidade do ato. Além disso, a prática de um ato considerado involuntário, em virtude de uma ignorância desta espécie, deve causar dor e trazer arrependimento. Como tudo o que se faz constrangido ou por ignorância, é involuntário, o voluntário parece ser aquilo cujo princípio motor se encontra no próprio agente que tenha conhecimento das circunstâncias particulares do ato. É de presumir que os atos praticados sob o impulso da cólera ou do apetite não mereçam a qualificação de involuntários, porque, em primeiro lugar, se fossem tais, nenhum dos outros animais agiria voluntariamente, e as crianças, tampouco. E, em segundo lugar, seria o caso de perguntar se o que se entende por isso é que não praticamos voluntariamente nenhum dos atos devidos ao apetite ou à cólera, ou se praticamos voluntariamente os atos nobres e involuntariamente os viz. Não é absurdo isso quando a causa é uma só e a mesma? Inegavelmente, seria estranho qualificar de involuntárias as coisas que devemos desejar, e é certo que devemos encolherizar-nos diante de certas coisas e apetecer outras, por exemplo, a saúde e a instrução. Por outro lado, o involuntário é considerado doloroso, mas o que está de acordo com o apetite é agradável. Ainda mais, qual a diferença no que tange à involuntariedade entre os erros cometidos a frio e aqueles em que caímos sob a ação da cólera? Ambos devem ser evitados, mas as paixões irracionais não são consideradas menos humanas do que a razão. Por conseguinte, também as ações que procedem da cólera ou do apetite são ações do homem. Seria estranho, pois, tratá-las como involuntárias. Capítulo 2 Tendo sido delimitados desta forma o voluntário é o involuntário, devemos passar agora ao exame da escolha, que, para os espíritos discriminadores, parece estar mais estreitamente ligada à virtude do que às ações. A escolha, pois, parece ser voluntária, mas não se identifica com o voluntário. O segundo conceito tem muito mais extensão. Com efeito, tanto as crianças como os animais inferiores participam da ação voluntária, porém, não da escolha. E, embora chamemos voluntários os atos praticados sob o impulso do momento, não dizemos que foram escolhidos. Os que a definem como sendo um apetite, a cólera, um desejo ou uma espécie de opinião não parecem ter razão. Efetivamente, a escolha não é também comum as criaturas irracionais, mas a cólera e o apetite, sim. Por outro lado, o incontinente age com apetite, porém, não com escolha. O continente, pelo contrário, age com escolha, porém, não com apetite. Ainda mais, há contrariedade entre apetite e escolha, mas entre apetite e apetite, não. E ainda, o apetite relaciona-se com o agradável e o doloroso, a escolha nem com um nem com o outro. Se assim acontece com o apetite, tanto mais com a cólera, porquanto, os atos inspirados por esta são considerados ainda menos objetos de escolha do que os outros. Nem tampouco o é o desejo, embora pareça estar mais próximo dela. Com efeito, a escolha não pode visar a coisas impossíveis, e quem declarasse escolhê-las passaria por tolo e ridículo, mas pode-se desejar o impossível, a imortalidade, por exemplo. E o desejo pode relacionar-se com coisas em que nenhum efeito teriam os nossos esforços pessoais, como, por exemplo, que determinado ator ou atleta vença uma competição, mas ninguém escolhe tais coisas, e sim aquelas que julga poderem realizar-se graças aos seus esforços. Além disso, o desejo relaciona-se com o fim e a escolha com os meios. Por exemplo, desejamos gozar saúde, mas escolhemos os atos que nos tornaram sadios, e desejamos ser felizes, e confessamos tal desejo, mas não podemos dizer com acerto que, entre aspas, escolhemos ser felizes, pois, de um modo geral, a escolha parece relacionar-se com as coisas que estão em nosso poder. Também por este motivo, não se pode identificá-la com a opinião, uma vez que esta se relaciona com toda a sorte de coisas, não menos as eternas e as impossíveis do que as coisas que estão em nosso poder. E, por outro lado, ela se distingue pela verdade ou falsidade, e não pela bondade ou maldade, enquanto a escolha se caracteriza acima de tudo por estas últimas. Ora, com a opinião em geral, não há ninguém que a identifique. Nós, porém, acrescentamos que ela não é idêntica a nenhuma espécie de opinião. Com efeito, por escolher o que é bom ou mal, somos homens de um determinado caráter, mas não o somos por sustentar esta ou aquela opinião, e escolhemos obter ou evitar algo bom ou mal, mas temos opiniões sobre o que seja uma coisa, para quem ela é boa e de que maneira é boa para ele. E não seria muito acertado dizer que, entre aspas, opinamos, obter ou evitar uma coisa qualquer. Acresce que a escolha é louvada pelo fato de relacionar-se com o objeto conveniente e não de relacionar-se convenientemente com ele, ao passo que a opinião é louvada quando tem uma relação verdadeira com o seu objeto, e também escolhemos o que sabemos ser melhor, tanto quanto nos é dado sabê-lo, mas opinamos sobre o que não sabemos exatamente, e não são as mesmas pessoas que passam por fazer as melhores escolhas e sustentar as melhores opiniões, mas de algumas se diz que têm excelentes opiniões, e no entanto padecem de um vício qualquer que as impede de escolher bem, não faz diferença que a opinião preceda a escolha ou a acompanhe, pois não é isso que estamos examinando, mas sim se a escolha é idêntica a alguma espécie de opinião, que é ela, pois, e que espécie de coisa é se não se identifica com nenhuma daquelas que examinamos, parece ser voluntária, mas nem tudo que é voluntário parece ser objeto de escolha, será, pois, aquilo que decidimos numa análise anterior? De qualquer forma, a escolha envolve um princípio racional e o pensamento, seu próprio nome parece sugerir que ela é aquilo que colocamos diante de outras coisas. Capítulo 3 É de presumir que devamos chamar objeto de deliberação não aquilo que um nécio ou um louco deliberaria, mas aquilo sobre que pode deliberar um homem sensato. Ora, sobre coisas eternas ninguém delibera, por exemplo, sobre o universo material ou sobre a incomensurabilidade da diagonal com o lado do quadrado. E tampouco deliberamos sobre as coisas que envolvem um movimento, mas sempre acontecem do mesmo modo, quer necessariamente, quer por natureza ou por alguma outra causa, como os solstícios e o nascimento das estrelas. Nem a respeito de coisas que acontecem hora de um modo, hora de outro, como as secas e as chuvas. nem sobre acontecimentos fortuitos, como a descoberta de um tesouro. E nem sequer deliberamos sobre todos os assuntos humanos, por exemplo, nenhum espartano delibera sobre a melhor constituição para os citas. Com efeito, nenhuma dessas coisas pode realizar-se pelos nossos esforços. Deliberamos sobre as coisas que estão ao nosso alcance e podem ser realizadas, e essas são efetivamente as que restam. porque como causas admitimos a natureza, a necessidade, o acaso e também a razão, e tudo que depende do homem. Ora, cada classe de homem delibera sobre as coisas que podem ser realizadas pelos seus esforços, e no caso das ciências exatas e autossuficientes, não há deliberação, como por exemplo, a respeito das letras do alfabeto, pois não temos dúvidas quanto à maneira de escrevê-las. Ao contrário, as coisas que são realizadas pelos nossos esforços, mas nem sempre do mesmo modo, essas são objetos de deliberação, os problemas de tratamento médico e de comércio, por exemplo, e deliberamos mais no caso da navegação do que no da ginástica, porque aquela está mais longe de ser exata, e nas outras coisas igualmente, mais, porém, quanto às artes do que quanto às ciências, delibera-se a respeito das coisas que comumente acontecem de certo modo, mas cujo resultado é obscuro, e daquelas em que este é indeterminado. E nas coisas de grande monta, tomamos conselheiros, por não termos confiança em nossa capacidade de decidir. Não deliberamos acerca de fins, mas a respeito de meios. Um médico, por exemplo, não delibera se há de curar ou não, nem um orador se há de persuadir, nem um estadista se há de implantar a ordem pública, nem qualquer outro delibera a respeito de sua finalidade. Dão a finalidade por estabelecida e consideram a maneira e os meios de alcançá-la. E, se parece poder ser alcançada por vários meios, procuram o mais fácil e o mais eficaz. E, se por um só, examinam como será alcançada por ele? E por que outro meio alcançar esse primeiro? Até chegar ao primeiro princípio, que na ordem de descobrimento é o último. Com efeito, a pessoa que delibera parece investigar e analisar da maneira que descrevemos, como se analisasse uma construção geométrica. Nem toda investigação é deliberação. Vejam-se, por exemplo, as investigações matemáticas. Mas toda deliberação é investigação. E o que vem em último lugar na ordem da análise parece ser primeiro na ordem da geração. E, se chegamos a uma impossibilidade, renunciamos à busca. Por exemplo, se precisamos de dinheiro e não há maneira de consegui-lo. mas se uma coisa parece possível, tratamos de fazê-la. Por coisas possíveis, entendo aquelas que se podem realizar pelos nossos esforços. E, em certo sentido, isto inclui as que podem ser postas em prática pelos esforços de nossos amigos, pois que o princípio motor está em nós mesmos. O objeto da investigação são, por vezes, os instrumentos, por vezes, o uso a dar-lhes, e analogamente nos outros casos, por vezes o meio, outras vezes a maneira de usá-lo ou de produzí-lo. Parece, pois, como já ficou dito, que o homem é um princípio motor de ações. Ora, a deliberação gira em torno de coisas a serem feitas pelo próprio agente, e as ações têm em vista outra coisa que não elas mesmas. Com efeito, o fim não pode ser objeto de e tampouco podem sê-lo os fatos particulares. Por exemplo, se isto é pão e se foi assado como devia, pois tais coisas são objetos de percepção. Se quiséssemos deliberar sempre, teríamos de continuar até o infinito. É a mesma coisa aquela sobre que deliberamos e a que escolhemos, salvo estar o objeto de escolha já determinado, já que aquilo por que nos decidimos em resultado da deliberação é o objeto da escolha. Efetivamente, todos cessam de indagar como devem agir depois que fizeram voltar o princípio motor a si mesmos e a parte dirigente de si mesmos, pois é essa que escolhe. Isto se pode ver também nas antigas constituições, tais como no Lasmostra Homero, onde os reis anunciavam ao escolha uma coisa que está ao nosso alcance e que é desejada após deliberação, a escolha é um desejo deliberado de coisas que estão ao nosso alcance, porque após decidir em resultado de uma deliberação, desejamos de acordo com o que deliberamos. Consideremos, pois, como descrita em linhas gerais, a escolha estabelecida na natureza dos CAPÍTULO 4 Já mostramos que o desejo tem por objeto o fim. Alguns pensam que esse fim é o bem, e outros que é o bem aparente. Ora, os primeiros terão de admitir como consequência de sua premissa que a coisa desejada pelo homem que não escolhe bem não é realmente um objeto de desejo, porque, se o fosse, deveria ser boa também, mas no caso que consideramos é má. Por outro lado, os que afirmam ser objeto de desejo o bem aparente, devem admitir que não existe objeto natural de desejo, mas apenas o que parece bom a cada homem é desejado por ele. Ora, coisas diferentes e até contrárias parecem boas a diferentes pessoas. Uma pergunta, se estas consequências desagradam, deveremos dizer que em absoluto e em verdade, o bem é o objeto de desejo, mas para cada pessoa em particular, o é o bem aparente, que aquilo que em verdade é objeto de desejo, é objeto de desejo para o homem bom, e que qualquer coisa pode sê-lo para o homem mal, assim como, no caso dos corpos, as coisas que em verdade são saudáveis, o são para os corpos em boas condições, enquanto para os corpos enfermos, outras coisas é que são saudáveis, ou amargas, doces, quentes, pesadas e assim por diante? Com efeito, o homem bom aquilata toda a classe de coisas com acerto, e em cada uma delas, a verdade lhe aparece com clareza, mas cada disposição de caráter tem suas ideias próprias sobre o nobre e o agradável, e a maior diferença entre o homem bom e os outros consiste, talvez, em perceber a verdade em cada classe de coisas, como quem é delas a norma e a medida, na maioria dos casos, o engano deve-se ao prazer, que parece bom, sem realmente sê-lo, e por isso escolhemos o agradável como um bem, e evitamos a dor como um mal. Capítulo 5 Sendo, pois, o fim aquilo que desejamos, e o meio aquilo acerca do qual deliberamos e que escolhemos, as ações relativas ao meio, devem concordar com a escolha e ser voluntárias. Ora, o exercício da virtude diz respeito aos meios, por conseguinte, a virtude também está em nosso poder, do mesmo modo que o vício, pois quando depende de nós o agir, também depende o não agir, e vice-versa. De modo que quando temos o poder de agir quando isso é nobre, também temos o de não agir quando é vil, e se está em nosso poder o não agir quando isso é nobre, também está o agir quando isso é vil. Logo, depende de nós praticar atos nobres ou vices, e se isso é que se entende por ser bom ou mal, então depende de nós sermos virtuosos ou viciosos. O aforismo abre aspas, ninguém é voluntariamente mal, nem involuntariamente feliz, fecha aspas. Parece ser em parte falso, e em parte verdadeiro, porque ninguém é involuntariamente feliz, mas a maldade é voluntária, do contrário, teremos de contestar o que se acabou de dizer, e negar que o homem seja um princípio motor e pai de suas ações, como é de seus filhos. Mas, se esses fatos são evidentes e não podemos referir nossas ações a outros princípios motores que não estejam em nós mesmos, os atos cujos princípios motores se encontram em nós, devem também estar em nosso poder e ser voluntários. Isto parece ser confirmado tanto por indivíduos na sua vida particular, como pelos próprios legisladores, os quais punem e castigam os que cometeram atos perversos, a não ser que tenham sido forçados a isso ou agido em resultado de uma ignorância pela qual eles próprios não fossem responsáveis. E, por outro lado, honram os que praticaram atos nobres, como se tensionassem estimular os segundos e refrear os primeiros. Mas ninguém é estimulado a fazer coisas que não estejam em seu poder nem sejam voluntárias. Admite-se que não há vantagem nenhuma em sermos persuadidos a não sentir calor, fome, dor e outras sensações do mesmo gênero, já que não a sentiríamos menos por isso. E sucede até que um homem seja punido pela sua própria ignorância quando julga um responsável por ela, como no caso das penas dobradas para os ébrios, pois o princípio motor está no próprio indivíduo, visto que ele tinha o poder de não se embriagar e o fato de se haver embriagado foi causa da sua ignorância. E punimos igualmente aqueles que ignoram quaisquer prescrições das leis, quando a todos cumpre conhecê-las e isso não é difícil. E da mesma forma, em todos os casos em que a ignorância seja atribuída à negligência. Presumimos que dependa dos culpados o não ignorar, visto que tem o poder de informar-se diligentemente. Mas talvez um homem seja feito de tal modo que não possa ser diligente. Sem embargo, tais homens são responsáveis em razão da vida indolente que levam por se haverem tornado pessoas dessa espécie. Os homens tornam-se responsáveis por serem injustos ou intemperantes, no primeiro caso, burlando o próximo e no segundo, passando o seu tempo em orgias e coisas que tais, pois são as atividades exercidas sobre objetos particulares que fazem o caráter correspondente. Bem o mostram as pessoas que se treinam para uma competição ou para uma ação qualquer, praticando-a constantemente. Ora, ignorar que é pelo exercício de atividades sobre objetos particulares que se formam as disposições de caráter é de homem verdadeiramente insensato. Não menos irracional é supor que um homem que age injustamente não deseja ser injusto ou aquele que corre atrás de todos os prazeres não deseja ser intemperante. Mas quando, sem ser ignorante, um homem faz coisas que o tornarão injusto, ele será injusto voluntariamente. Daí não se segue, porém, que se assim o desejar, deixará de ser injusto e se tornará justo, porque tampouco o que está enfermo se cura nessas condições. Podemos supor o caso de um homem que seja enfermo voluntariamente, por viver na incontinência e desobedecer aos seus médicos. Nesse caso, a princípio, dependia dele o não ser doente, mas agora não sucede assim, porquanto virou as costas a sua oportunidade, tal como para quem arremessou uma pedra, já não é possível recuperá-la. E contudo, estava em seu poder não arremessar, visto que o princípio motor se encontrava nele. O mesmo sucede com o injusto e o intemperante. A princípio, dependia deles não se tornarem homens dessa espécie, de modo que é por sua própria vontade que são injustos e intemperantes, e agora que se tornaram tais, não lhes é possível ser diferentes. Mas não só os vícios da alma são voluntários, senão que também os do corpo o são para alguns homens, aos quais censuramos por isso mesmo. Ao passo que ninguém censura os que são feios por natureza, censuramos os que o são por falta de exercício e de cuidado. O mesmo vale para a fraqueza e a invalidez. Ninguém condenaria um cego de nascença, por doença ou por efeito de algum golpe, mas todos censurariam um homem que tivesse cegado em consequência da embriaguez ou de alguma outra forma de intemperança. Dos vícios do corpo, pois, os que dependem de nós são censurados, e os que não dependem não o são. E assim sendo, também nos outros casos, os vícios que são objetos de censura devem depender de nós. Alguém poderia objetar que todos os homens desejam o bem aparente, mas não tem nenhum controle sobre a aparência, e que o fim se apresenta a cada um sob uma forma correspondente ao seu caráter. A isso respondemos que se cada homem é de certo modo responsável pela sua disposição de ânimo, será também, de certo modo, responsável pela aparência. Do contrário, ninguém seria responsável pelos seus maus atos, mas todos os praticariam pela ignorância do fim, julgando que com eles lograriam o melhor. Ora, visar ao fim não depende da nossa escolha, mas é preciso ter nascido com um sexto sentido, por assim dizer, que nos permita julgar com acerto e escolher o que é verdadeiramente bom, e realmente bem dotado pela natureza é quem o possui. Com efeito, isso é o que há de mais nobre, e não podemos adquiri-lo nem aprendê-lo de outrem, mas o possuímos sempre tal como nos foi dado ao nascer, e ser bem e nobremente dotado dessa qualidade é a perfeição e a cúpula de ouro dos dotes naturais. Se isto é verdade, como será a virtude mais voluntária do que o vício? Tanto para o homem bom quanto para o homem mal, o fim se apresenta tal, e é fixado pela natureza ou pelo que quer que seja, e todos os homens agem referindo cada coisa a ele. Portanto, quer não seja por natureza que o fim se apresenta a cada homem tal como se apresenta, algo todavia também depende dele, quer o fim seja natural, uma vez que o homem bom adota voluntariamente o meio, a virtude é voluntária. O vício não será menos voluntário, pois no homem mal está igualmente presente aquilo que depende dele próprio em seus atos, embora não na sua escolha de um fim. Se, pois, como se afirma, as virtudes são voluntárias, pois nós próprios somos em parte responsáveis por nossas disposições de caráter, e é por sermos pessoas de certa espécie que concebemos o fim como sendo tal ou tal, os vícios também serão voluntários, porque o mesmo se aplica a eles. Quanto às virtudes em geral, esboçamos uma definição do seu gênero, mostrando que são meios e também que são disposições de caráter, e além disso, que tendem por sua própria natureza para a prática dos atos que as produzem, que dependem de nós, são voluntárias e agem de acordo com as prescrições da regra justa. Mas, as ações e as disposições de caráter não são voluntárias do mesmo modo, porque de princípio a fim, somos senhores de nossos atos se conhecemos as circunstâncias. Mas, embora controlemos o despontar de nossas disposições de caráter, o desenvolvimento gradual não é óbvio, como não o é também na doença. No entanto, como estava em nosso poder agir ou não agir de tal maneira, as disposições são voluntárias. Tomemos, porém, as várias virtudes e digamos quais são, com que espécies de coisas se relacionam e como se relacionam com elas, e ao mesmo tempo se verá quantas são. Em primeiro lugar, falemos da coragem. Capítulo 6 Que a coragem é um meio termo em relação aos sentimentos de medo e confiança já foi suficientemente esclarecido e evidentemente as coisas que tememos são coisas terríveis que qualificamos sem reservas de males e por este motivo alguns chegam a definir o medo como uma expectação do mal. Ora, nós tememos todos os males como o desprezo, a pobreza, a doença, a falta de amigos, a morte. Mas, não se pensa que a bravura se relacione com todos eles, pois que temer certas coisas é até justo e nobre e viu o não se arrecear delas. O desprezo, por exemplo. Quem o teme é pessoa boa e recatada e desavergonhada quem não o teme. No entanto, alguns chamam bravo a um tal homem por uma transferência do sentido da palavra, visto ter ele algo em comum com o homem bravo que também é destemido. Quanto à pobreza e à doença, talvez não devêssemos temê-las, nem, em geral, as coisas que não procedem do vício e não dependem de nós próprios. Mas, tampouco, o homem que não as receia é bravo. No entanto, aplicamos-lhes o termo também em virtude de uma semelhança, pois alguns que são covardes diante dos perigos da guerra mostram-se liberais e corajosos em face da perda de dinheiro. Tampouco é covarde o homem que teme os insultos à sua esposa e a seus filhos, à inveja ou qualquer coisa dessa espécie. Nem é bravo se mostra coragem quando está para ser açoitado. Com que espécie de coisas terríveis, então, se relaciona a bravura? Seguramente com as maiores, pois ninguém como o homem bravo é capaz de fazer frente ao que aterroriza o comum das pessoas. Ora, a morte é a mais terrível de todas as coisas, pois ela é o fim e acredita-se que para os mortos já não há nada de bom ou mal, mas a bravura não parece relacionar-se sequer com a morte em todas as circunstâncias, como no mar ou nas doenças, por exemplo. Em que circunstâncias, então? Sem a menor dúvida, nas mais nobres. Ora, essas mortes são as que ocorrem em batalha, pois é em face dos maiores e mais nobres perigos que se verificam e, por isso mesmo, são honradas nas cidades-estados e nas cortes dos monarcas. Propriamente falando, pois, é chamado bravo quem se mostra destemido em face de uma morte honrosa e de todas as emergências que envolvem o perigo de morte. E as emergências da guerra são, em sumo grau, desta espécie. Mas também no mar e na doença, o homem bravo é destemido, se bem que não do mesmo modo que o marinheiro, porque ele renunciou à esperança de salvar-se e detesta a ideia dessa espécie de morte, enquanto aqueles se mantêm esperançosos devido à sua experiência. Por outro lado, somos corajosos em situações que nos permitem mostrar o nosso valor ou em que a morte seja nobre, mas, nas formas de morte que acabamos de apontar, nenhuma dessas condições se realiza. Capítulo 7 As coisas terríveis não são as mesmas para todos os homens. Dizemos, contudo, que algumas o são além das forças humanas. Essas, pois, são terríveis para todos, ao menos para todo homem no seu juízo normal. Mas as que não ultrapassam as forças humanas diferem em magnitude e grau, assim como as coisas que inspiram confiança. Ora, os bravos são tão indômitos quanto pode sê-lo um homem. Por isso, embora temam também as coisas que não estão acima das forças humanas, enfrentam-nas como devem e como prescreve a regra, a bem da honra. Pois essa é a finalidade da virtude. Mas é possível temê-las mais ou menos e também temer coisas que não são terríveis como se o fossem. Dos erros que se podem cometer, um consiste em temer o que não se deve, outro consiste em temer como não se deve, outro consiste em quando não se deve e assim por diante, e da mesma forma quanto as coisas que inspiram confiança. Por conseguinte, o homem que enfrenta e que teme as coisas que deve e pelo devido motivo, da maneira e na ocasião devidas, e que mostra confiança nas condições correspondentes, é bravo, porque o homem bravo sente e age conforme os méritos do caso e do modo que a regra prescreve. Ora, o fim de toda atividade é a conformidade com a correspondente disposição de caráter. Ora, a coragem é nobre, portanto, seu fim também é nobre, pois cada coisa é definida pelo seu fim, donde se conclui que é com uma finalidade nobre que o homem bravo age e suporta conforme lhe aponta a coragem. Dos que vão aos excessos, o que excede no destemor não tem nome, já dissemos anteriormente que muitas disposições de caráter não o tem, mas seria uma espécie de louco ou de homem insensível se nada temesse, nem os terremotos, nem as ondas, como dizem que são os celtas. Enquanto o homem que excede na confiança com respeito ao que é realmente terrível é temerário, considera-se por isso o homem temerário como um jacto ansioso e um mero simulador de coragem. Seja como for, o que o bravo é com relação às coisas terríveis, o temerário deseja parecer, portanto, imita-o nas situações em que lhe é possível fazê-lo, daí também os serem, a maioria deles, uma mistura de temeridade e covardia. Porque, embora mostrem arrojo em tais situações, não se mantém firmes contra o que é realmente terrível. O homem que excede no medo é um covarde, porque teme tanto o que deve como o que não deve e todas as características do mesmo gênero lhe são aplicáveis. Falta-lhe igualmente confiança, mas faz-se notar principalmente pelo excesso de medo em situações difíceis. O covarde é, por isso, um homem dado ao desespero, pois teme todas as coisas. O bravo, por outro lado, tem a disposição contrária, pois a confiança é a marca característica de um natural esperançoso. Em suma, a covardia, a temeridade e a bravura relacionam-se com os mesmos objetos, mas revelam disposições diferentes para com eles, pois as duas primeiras vão ao excesso ou ficam aquém da medida, ao passo que a terceira mantém-se na posição mediana, que é a posição correta. Os temerários são precipitados e desejam os perigos com antecipação, mas recuam quando os têm pela frente, enquanto os bravos são ardentes no momento de agir, mas fora disso são tranquilos. Como dissemos, pois a coragem é um meio termo no tocante às coisas que inspiram confiança ou medo nas circunstâncias que descrevemos. E o homem corajoso escolhe e suporta coisas porque é nobre fazê-lo ou porque é vil deixar de fazê-lo. Contudo, morrer para escapar à pobreza, ao amor ou ao que quer que seja de doloroso não é próprio de um homem bravo, mas antes de um covarde, porquanto é moleza fugir do que nos atormenta. E um homem dessa espécie suporta a morte não por ela ser nobre, mas para eximir-se ao mal. Capítulo 8 A coragem é, pois, algo como o que descrevemos, mas o nome também se aplica a cinco outras espécies. Primeira espécie Em primeiro lugar vem a coragem do cidadão soldado, que é a que mais se assemelha à verdadeira coragem. Os cidadãos soldados parecem enfrentar os perigos em virtude das penas combinadas pelas leis e das censuras em que incorreriam se assim não procedessem, e também por causa das honras que lhes valerá a sua ação. Por isso, afiguram-se mais bravos aqueles povos entre os quais os covardes são expostos à desonra, e os bravos são honrados. Essa é a espécie de coragem retratada por Homero, por exemplo, em Diomedes e em Heitor. Abre aspas Primeiro Polidamas amontoará censuras sobre mim, e pois um dia entre os troianos Heitor dirá com soberba, Medroso foi Tídides e fugiu da minha frente. Fecha aspas Essa espécie de coragem é a que mais se assemelha à acima descrita, porque se deve à virtude. Em sua origem estão a vergonha, o desejo de um nobre objeto, a honra, e o medo à desonra, que é ignóbil. Poder-se-iam incluir nesta classe mesmo aqueles que são forçados pelos seus governantes, mas esses são inferiores, pois o que fazem não é por sentimentos de honra, mas por medo, e não para evitar o que é vergonhoso, e sim o que é doloroso. Com efeito, os seus chefes os compelem como oitor. Abre aspas Mas, se eu deparar com algum poltrão a tremer longe da refrega, em vão esperará ele escapar aos cães. Fecha aspas E o mesmo fazem os que os colocam nos seus postos e os espancam quando recuam, ou os que os dispõem em fileiras com fossos ou coisas semelhantes à retaguarda. Todos esses usam a compulsão, mas deve-se ser bravo não sob coação, e sim porque isso é nobre. Segunda espécie A experiência com relação a fatos particulares é também considerada como coragem. Aí temos, em verdade, a razão pela qual Sócrates identificava a coragem com o conhecimento. Outras pessoas revelam essa qualidade diante de outros perigos, de soldados profissionais nos perigos da guerra, pois na guerra parece haver muitos alarmes infundados, dos quais esses homens têm a mais ampla experiência, e por isso parecem bravos, uma vez que os outros ignoram a natureza dos fatos. Por outro lado, sua experiência os torna capacíssimos no ataque e na defesa, porquanto sabem fazer bom uso das armas e dispõem das melhores tanto para atacar como para defender-se. Batem-se, por conseguinte, como homens armados contra homens desarmados, ou como atletas bem treinados contra amadores, pois também nesses encontros não é o mais bravo que melhor luta, mas o mais forte e o que tem o corpo em melhores condições. Os soldados profissionais mostram-se covardes, no entanto, quando a tensão do perigo é muito grande e quando são inferiores em número e em equipamento e são os primeiros a fugir ao passo que as milícias de cidadãos perecem nos seus postos como realmente sucedeu no templo de Hermes. Com efeito, para estes últimos a fuga é desonrosa e morrer é preferível a salvar-se em tais condições, enquanto os primeiros desde o princípio enfrentaram o perigo na convicção de que eram os mais fortes e ao terem conhecimento da realidade fogem temendo mais a morte do que a desonra. O bravo, porém, não procede assim. Terceira espécie A paixão também é confundida às vezes com a coragem. Os que agem sob o impulso da paixão como feras que se arremessam sobre os que as feriram são considerados bravos porque os homens bravos também são apaixonados. Com efeito, a paixão mais do que qualquer outra coisa anseia por atirar-se ao perigo. Daí as frases de Homero 1. Instilou força na sua paixão 2. Despertou-lhes o ânimo e a paixão 3. Respirava forte ofegando 3. Seu sangue fervia Todas estas expressões parecem indicar o ímpeto e o tumulto da paixão. Ora, os bravos agem com a mira na honra, mas são auxiliados pela paixão, enquanto as feras agem sob a influência da dor. Atacam porque foram feridas, ou porque têm medo, pois que nunca se aproximam de quem se extravia numa floresta. E assim, não são bravas, porque, impelidas pela dor e pela paixão, atiram-se aos perigos sem prevê-los. Do contrário, até os asnos seriam bravos quando têm fome, pois não há força de golpes que os faça afastar do seu pasto. E também, a luxúria leva os adultérios a cometer muitos atos audaciosos. Não são bravas, pois, aquelas criaturas que a dor ou a paixão impele para diante do perigo. A, entre aspas, coragem devida à paixão parece ser a mais natural, tornando-se verdadeira coragem quando se lhe ajuntam a escolha e o motivo. Os homens, pois, assim como os animais, experimentam dor quando estão irados e prazer quando se vingam. Os que lutam por esses motivos, no entanto, são pugnazes, mas não são bravos, porquanto não agem tendo em vista a honra nem como prescreve a regra, mas levados pela força da emoção. Sem embargo, existe neles algo que tem afinidade com a coragem. Quarta espécie Tão pouco as pessoas otimistas são bravas, pois estas mostram confiança diante do perigo só porque venceram muitas vezes e contra muitos inimigos, e contudo assemelham-se de perto aos bravos, porque ambos são confiantes, mas os bravos são confiantes pelas razões que expusemos atrás, enquanto estes os são porque supõem serem os mais fortes e incapazes de sofrer o que quer que seja. Os bêbedos também se portam dessa maneira, tornam-se otimistas. Quando, todavia, as suas aventuras terminam mal, rodam sobre os calcanhares, mas a marca distintiva do homem bravo era enfrentar as coisas que são e parecem terríveis, porque é nobre fazê-lo e vergonhoso não o fazer. Também por isso, considera-se como marca distintiva de um homem mais bravo o mostrar-se destemido e imperturbável nos alarmes repentinos do que nos perigos previstos, pois isso deve proceder mais de uma disposição de caráter e menos da preparação. Os atos previstos podem ser escolhidos por cálculo e regra, mas os atos imprevistos devem estar de acordo com a disposição de caráter do agente. Quinta espécie As pessoas que ignoram o perigo também parecem bravas e não distam muito das de temperamento sanguíneo e otimista, mas são inferiores por não terem confiança em si mesmas como as segundas. Também por isso os otimistas se mantêm firmes durante algum tempo, mas os que foram enganados sobre a realidade dos fatos fogem tão logo sabem ou suspeitam que estes são diferentes do que supunham, como sucedeu com os argivos quando travaram o combate com os espartanos, tomando-os por sicioneos. E com isto fica completada a descrição do caráter tanto dos homens bravos como dos que são considerados bravos. Capítulo 9 Se bem que a coragem se relacione com sentimentos de medo e de confiança, não se relaciona igualmente com ambos, mas em grau maior com as coisas que inspiram medo. Com efeito, aquele que permanece imperturbável e se porta como deve em face dessas coisas é mais genuinamente bravo do que o homem que faz o mesmo diante das coisas que inspiram confiança. Como dissemos, pois, é por fazer frente ao que é doloroso que os homens são chamados bravos. Portanto, também a coragem envolve dor e é justamente louvada por isso, pois mais difícil é enfrentar o que é doloroso do que abster-se do que é agradável. Sem embargo, a finalidade que a coragem se propõe de ir-se-ia que é agradável, mas é encoberta pelas circunstâncias do caso, como também sucede nas competições atléticas, porquanto é agradável o fim visado pelos pugilistas, isto é, a coroa e as honras, mas os golpes que recebem são dolorosos e excruciantes para o corpo, como também o são os seus esforços. E como os golpes e os esforços são muitos, o fim, que é um só e pequeno, parece nada ter de agradável. E assim, se o mesmo se dá com a coragem, a morte e os ferimentos serão dolorosos para o homem bravo e contrários à sua vontade, mas ele os enfrentará porque é nobre fazê-lo e viu deixar de fazê-lo. E quanto mais virtuoso e feliz for, mais lhe doerá o pensamento da morte, pois é para tal homem que mais valor tem a vida e ele conscientemente renuncia ao maior dos bens, o que é doloroso. mas nem por isso deixa de ser bravo e talvez o seja ainda mais por escolher a esse custo a prática de atos nobres na guerra. Nem de todas as virtudes, portanto, o exercício é agradável, salvo na medida em que alcançam o seu fim, mas é bem possível que os melhores soldados não sejam homens dessa espécie, e sim os que são menos bravos mas não possuem outros bens, pois esses estão prontos para enfrentar o perigo e vendem suas vidas por uma ninharia. Quanto à coragem dissemos o suficiente, não é difícil compreender-lhe a natureza em linhas gerais, pelo menos em face do que ficou exposto. Capítulo 10 Depois da coragem falemos da temperança, pois estas parecem ser as virtudes das partes irracionais. Dissemos que a temperança é um meio termo em relação aos prazeres, porque diz menos respeito às dores e não do mesmo modo. E a intemperança também se manifesta na mesma esfera. Determinemos, pois, com que espécie de prazeres se relacionam ambas. Podemos admitir a distinção entre prazeres corporais e prazeres da alma, tais como o amor à honra e o amor ao estudo, pois quem ama uma dessas coisas deleita-se naquilo que ama, não sendo o corpo de nenhum modo afetado e sim a mente. Mas, com relação a tais prazeres, os homens não são chamados temperantes nem intemperantes, e tampouco em relação aos outros prazeres que não sejam do corpo. Os que gostam de ouvir, de contar histórias e passam o dia ocupados com tudo que acontece, são chamados mexeriqueiros e não intemperantes. e da mesma forma os que sofrem com a perda de dinheiro ou de amigos. A temperança deve relacionar-se com os prazeres corporais, não, porém, com todos, pois os que se deleitam com objetos da visão, tais como as cores, as formas e a pintura, não são chamados temperantes nem intemperantes, e contudo, parece que é possível deleitar-se com essas coisas, tanto como se deve, quanto em excesso ou em grau insuficiente. O mesmo se pode dizer dos objetos da audição. Ninguém chama de intemperantes os que se deleitam em demasia com a música ou as representações teatrais, nem de temperantes os que o fazem na medida justa. Também não aplicamos esses nomes aos que se deleitam com odores, a não ser incidentalmente. Não chamamos de intemperantes os que se deliciam com o cheiro de maçãs, de rosas ou de incenso, mas sim os que sentem prazer em cheirar molhos e acepipes. Com efeito, os intemperantes deleitam-se com essas coisas porque eles lembram os objetos de seu apetite. E até a outras pessoas, quando têm fome, causa prazer o cheiro de comida. Mas com prazer-se nessa espécie de coisas, é característico do homem intemperante, pois elas são objetos de apetite para ele. Fora do homem, não há nos outros animais nenhum prazer relacionado com esses sentidos, a não ser incidentalmente. Porquanto os cães não se deleitam com o cheiro das lebres, mas sim em comê-las. Acontece apenas que o faro os avisou da presença de uma lebre. Nem o leão se deleita em ouvir o mugido do boi, mas tão somente em comê-lo. Percebeu pelo mugido que o animal estava próximo e por essa razão parece deleitar-se com o mugido. Do mesmo modo, não se deleita em ver entre aspas um veado ou uma cabra montês, mas porque vai devorá-los. Apesar disso, a temperança e a intemperança relacionam-se com a espécie de prazeres que é compartilhada pelos outros animais e que por esse motivo parecem inferiores e brutais. São eles os prazeres do tato e do paladar. Mesmo destes últimos, no entanto, parecem fazer pouco ou nenhum uso, porquanto a função do paladar é a discriminação dos sabores, como fazem os provadores de vinho e as pessoas que temperam iguarias. No entanto, mal se pode dizer que se comprasem em fazer tais discriminações. Pelo menos, tal não é o caso das pessoas intemperantes. A essas, só interessa o gozo do objeto em si, que sempre é uma questão de tato, tanto no que toca ao comer como ao beber e a união dos sexos. Por isso, certo glutão rogou aos deuses que sua garganta se tornasse mais longa que a de um grô, donde se infere que todo o seu prazer vinha do contato. E assim, o sentido com que se deleita a intemperança é o mais largamente difundido de todos. E ela parece ser justamente motivo de censura, porque nos domina não como homens, mas como animais. Deleitar-se com tais coisas, portanto, e amá-las sobre todas as outras é próprio dos brutos, porque mesmo dos prazeres do tato, os mais liberais foram eliminados, como os que a fricção e o resultante calor produzem no ginásio. Com efeito, o contato preferido pelo homem intemperante não afeta o corpo inteiro, mas apenas certas partes. Capítulo 11 Dos apetites, alguns parecem comuns e outros peculiares aos indivíduos e adquiridos. Por exemplo, o apetite do alimento é natural, já que todos os que o sentem anseiam comer e beber, e às vezes ambas as coisas, e também pelo amor, como diz Homero, quando são jovens e vigorosos. Mas nem todos anseiam por esta ou aquela espécie de alimento ou de amor, nem pelas mesmas coisas. Por isso, tal anseio parece ser uma questão inteiramente pessoal. No entanto, é muito natural que assim seja, pois diferentes coisas agradam a diferentes indivíduos, e algumas são mais agradáveis a todos do que qualquer objeto tomado ao acaso. Ora, nos apetites naturais, poucos se enganam, e numa só direção, a do excesso, e comer ou beber tudo o que se tem à mão até a saciedade é exceder à medida natural, pois que o apetite natural se limita a preencher o que nos falta. Por isso, tais pessoas são chamadas entre aspas deuses do estômago, dando a entender que enchem o estômago além da medida, e só pessoas de caráter inteiramente abjeto se tornam assim. Mas, no que se refere aos prazeres peculiares a indivíduos, muitas pessoas erram, e de muitas maneiras, pois, enquanto as pessoas que entre aspas gostam disto ou daquilo, são assim chamadas, ou porque se deleitam nas coisas que não devem, ou mais do que o comum dos homens, ou de maneira indébita, os intemperantes excedem de todos os três modos, tanto se comprazem em coisas com as quais não deveriam comprazer-se, porquanto são odiosas, como se é lícito comprazer-se em algumas coisas de sua predileção, eles o fazem mais do que se deve e do que o faz a maioria dos homens. Está claro, pois, que o excesso em relação aos prazeres é intemperança e é culpável. Com respeito às dores, ninguém é, como no caso da coragem, chamado temperante por arrostá-las, nem intemperante por deixar de fazê-lo, mas o homem intemperante é assim chamado porque sofre mais do que deve quando não obtém as coisas que lhe apetecem, sendo, pois, a sua própria dor um efeito do prazer. E o homem temperante leva esse nome porque não sofre com a ausência do que é agradável, nem com o fato de abster-se. O intemperante, pois, almeja todas as coisas agradáveis ou as que mais o são e é levado pelo seu apetite a escolhê-las a qualquer custo. Por isso, sofre não apenas quando não as consegue, mas também quando simplesmente anseia por elas, pois o apetite é doloroso. No entanto, parece absurdo sofrer por causa do prazer. As pessoas que ficam aquém da medida em relação aos prazeres e se deleitam com eles menos do que deviam são raras e quase inexistentes, pois uma tal insensibilidade não é humana. Até os outros animais distinguem diferentes espécies de alimentos e apreciam uns mais do que outros. E se há alguém que não se agrade de nada e não ache nenhuma coisa mais atraente do que outra qualquer, esse alguém deve ser algo muito diferente de um homem. Tal espécie de pessoa não recebeu nome porque dificilmente é encontrada. O temperante ocupa uma posição mediana em relação a esses objetos. Com efeito, nem aprecia as coisas que são preferidas pelo intemperante, as quais chegam até a desagradar-lhe, nem, em geral, as coisas que não deve, nem nada disso em excesso. Por outro lado, não sofre nem anseia por elas quando estão ausentes, ou só o faz em grau moderado e não mais do que deve e nunca quando não deve e assim por diante. Mas as coisas que, sendo agradáveis, contribuem para a saúde ou a boa condição do corpo, ele as deseja moderadamente e como deve, assim como, também, as outras coisas agradáveis que não constituam o empresílio a esses fins, nem sejam contrárias ao que é nobre, nem estejam acima dos seus meios. Pois aquele que não atende a essas condições ama tais prazeres mais do que eles merecem, mas o homem temperante não é uma pessoa dessa espécie, e sim da espécie prescrita pela regra justa. Capítulo 12 A intemperança assemelha-se mais a uma disposição voluntária do que a covardia, pois a primeira é atuada pelo prazer e a segunda pela dor. Ora, a uma nós procuramos e a outra evitamos. Acresce ainda que a dor transtorna e destrói a natureza da pessoa que a sente, ao passo que o prazer não tem tais efeitos. Logo, a intemperança é mais voluntária e por isso mesmo é ela mais passível de censura, pois é mais fácil acostumar-se aos seus objetos, já que a vida tem muitas coisas dessa espécie para oferecer e a elas nos acostumamos sem perigo para nós, ao passo que com os objetos terríveis dá-se exatamente o contrário. Mas a covardia parece ser voluntária em grau diferente de suas manifestações particulares. com efeito ela própria é indolor, mas nestas últimas somos avassalados pela dor que nos leva a abandonar nossas armas e a desonrar-nos de outras maneiras. E por isso alguns chegam a pensar que os nossos atos em tais ocasiões são forçados. Para o intemperante ao contrário os atos particulares são voluntários já que ele os pratica sob o impulso do apetite e do desejo. Mas a disposição em sua totalidade o é menos uma vez que ninguém deseja ser intemperante. O termo intemperante também se aplica a faltas infantis por mostrarem certa semelhança com o que tivemos considerando. Ao nosso propósito atual não interessa indagar qual das duas acepções deriva da outra mas é evidente que esta segunda é derivada. A transferência de sentido parece bastante plausível pois quem deseja aquilo que é vil e que se desenvolve rapidamente deve ser refreado a tempo. Ora essas características pertencem acima de tudo ao apetite e a criança já que na realidade as crianças vivem à mercê dos apetites e nelas tem mais força o desejo das coisas agradáveis. Se não forem obedientes e submissas ao princípio racional irão a grandes extremos pois no ser irracional o desejo do prazer é insaciável embora experimente todas as fontes de satisfação. Acresce que o exercício do apetite aumenta-lhe a força inata e quando os apetites são fortes e violentos chegam ao ponto de excluir a faculdade de raciocinar portanto os apetites devem ser poucos e moderados e não se oporem de modo algum ao princípio racional e isso é o que chamamos obediência e disciplina e assim como a criança deve submeter-se à direção do seu preceptor também o elemento apetitivo deve subordinar-se ao princípio racional em conclusão no homem temperante o elemento apetitivo deve harmonizar-se com o princípio racional pois o que ambos têm em mira é o nobre e o homem temperante apetece as coisas que deve da maneira e na ocasião devidas e isso é o que prescreve o princípio racional aqui termina a nossa análise da temperança graças a nós